Música Agora estamos com a ponteira original Obrigado Agora estamos com a ponteira original Preciso trocar a pastilha de freio traseira também, como sempre Eu uso muito na cidade com garupa, então vai para o saco a pastilha traseira Agora tem que tomar cuidado, porque acabou de trocar, tem que assentar a pastilha Engraçado, pastilha nova não freia Agora a moto está com o escape original Nós desligamos o enriquecedor dela E limpamos o filtro de ar Então, com essa fórmula A gente está indo agora para o Para o controlar E vamos ver o que acontece E aí, amanhã eu vou voltar aqui E vou fazer a troca Vou tirar a ponteira original E colocar de novo a esportiva É isso aí Faz parte Estão gostando do barulho da enceradeira? Estão, né? O Eggers não é escape na cidade É, só que está sem escape Está sem escape Mas é assim Eu acho que o som do motor é uma característica da Harley, né? Eu acho um pecado A moto sair de fábrica sem som nenhum Assim, eu acho Eu acho um pecado, cara Você Você tem uma Você mata Metade da moto Você mata aqui Quando você não tem uma ponteira Ou um escapamento nela Você mata metade da moto Ela continua um tesão Continua, pô Motorzão Bacana Mas Você mata metade da moto Então, eu vou acelerar Tá vendo? O cara não faz barulho, cara É engraçado Opa O ei do banco Então, vamos lá para o controlário Vamos ver se vai passar Ou não vai passar bagaço Então, vamos lá E aí 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 Amém. Música Estamos os próximos da fila. Música Quando todos fazem a inspeção, o resultado aparece. 160 milhões economizando de saúde. 1515 internações evitadas. 584 vidas salvas. Legal. Bacana. Embaixo proibido fumar, né? Porque não adianta também fazer a inspeção veicular e ficar fumando que nem o filho da mãe, né? Aí, fodeu. Vamos ligar a inseradeira, que tá chegando a nossa vez. Música Pode encostar lá, tá? Tá. Tá. Você aguardando as caminhas. Música Vamos começar o teste. Acho que tá medindo a temperatura dela. Tudo mais. Engraçado, é dois cilindros. Eles medem só no traseiro, no caso. Não sei. Ou se faz nos dois. Enfim. Não dá pra saber. Vamos ver se eles medem agora a outra. Não. Parece que... Só isso aí mesmo. Rapidinho. Tá bom. Obrigado. Aprovado. Passou com louvor. Deixa eu vir aqui mais pra frente pra não atrapalhar. Pra guardar nos documentos. Aqui o limite é dois cilindros. Aí, ó. Aqui o limite é dois, foi zero. Aqui o HCCC, PP, PM. Limite é quatrocentos, foi trinta e quatro. Fator de diluição máximo é dois e cinquenta. Foi um e cinquenta e seis. Passou. Isso aí, galera. Pra quem não é de São Paulo e não sabia o que era o controlar. Eles acabaram de ver o que é o controlar. É isso aqui. Agora eu vou entrar com esse papel aqui da aprovação na internet. No site da prefeitura. Vou pedir um reembolso do que eu paguei. Aí depois é só ir lá no DOTS. Colocar a ponteira de novo. Ligar o enriquecedor. E... Até o ano que vem. Então, beleza. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Quem não conhece o controlar, conseguiu ver o que é o controlar. Vou tentar fazer esse vidinho ser rápido e dinâmico. Não muito longo. E é isso aí. Agora... Voltando... Pro trabalho e pro dia a dia. Tá bom, pessoal? Valeu aí por terem me acompanhado no controlar. E esse foi mais um vídeo do Escape na Cidade. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos os inscritos. Fui. Vamos esticar a enceradeira antes de desligar pra vocês ouvirem. Até que o barulho não tá tão feio. Vai. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.